Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Olimpíadas da FIT estão emocionantes E aí, como é que tá indo esse Magnus Carlsen aí, o Magno Carlo? Ele falou que ia chegar em 2.900 de rating, ele tá conseguindo ou não? Vamos trazer as duas últimas, as partidas mais recentes aí As que a gente não trouxe, a gente tá trazendo todas até agora do Carlsen Tão faltando duas pra completar esse álbum Vamos dar uma olhada nelas agora Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar Seu pai já te fez passar vergonha na vida, não fez? Papai veio buscar você, petinho Já fez, né? O dia dos pais tá chegando É, será que é hora de fazer um troll nele? Não, né pessoal? Não precisa fazer o seu pai passar vergonha, né? Tem que lembrar também que o seu pai sempre te ensinou a nunca mentir, né? Não obriga o seu pai a ter que mentir pra você Poxa, meu filho, adorei essa meia social Muito obrigado, meu filho, muito obrigado Papai adorou Então chega de presentes inúteis e sem graça, né? Chega de samba, canções e meia social Talvez ele até diga que gostou, né? Mas a gente sabe, ele vai tá se esforçando ali pra ser legal Mas o seu pai merece algo melhor, né? E as roupas da Insider são presentes que ele vai usar Que ele vai gostar e vai usar Você dando um presente pro seu pai, né? Algo que você usaria De certa forma, você tá ali elogiando Tá fazendo um carinho bacana no teu pai, né? Então é isso, aproveita o cupom aqui Xadrez12, tá bom? Garemo te um bom desconto E faz bonito pro paizão aí que ele merece O link pra você comprar na loja da Insider Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom dia dos pais a todos Muito bem, aqui na sexta rodada O time da Noruega vai encarar o time da Austrália E no tabuleiro número 1 Então o melhor jogador da Austrália O prodígio Anton Smirnov Jogador de 16 anos de idade E é o melhor jogador atualmente aí da Austrália É um dos 200 melhores jogadores do mundo Vamos dar uma olhada então Aqui o Anton Smirnov Abre com E4 Magnus Carlsen vem com cavalo C6 A defesa Nindzovich Cavalém F3, D6 D4, Cavalém F6 E aqui cavalo C3 Desenvolveu bem aqui o Anton Smirnov Um grande jogador Desenvolveu aqui os peões, os cavalos O Magnus Carlsen segue com G6 Temos H3, Bispo G7, Bispo E3 E aqui o Carlsen faz um rock Aberturinha padrão aqui do Carlsen Nada demais Dama D2 aqui A6 foi jogado Vai jogando sem passar da terceira horizontal Apenas uma casa aqui o Magnus Carlsen Bispo D3 e agora E5 aqui Infringindo todas as regras do apenas uma casa Magnus Carlsen busca o centro D por E5, Cavalo por E5 Cavalo toma, peão toma Bem equilibrado né pessoal E aqui o Anton manda bala no grande rock Aqui vamos colocar rocks em alas opostas Corajoso fazer isso Quando o peão já está em A6 E está fácil de jogar o B5 O Magnus Carlsen vai para isso direto B5 jogado G4 jogado Gostei desse Anton viu Gostei desse Anton, 16 anos falando o que Quem que é esse aí? Carlsen, senta aí G4 Aqui C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen F3 E agora o Bispo em E6 Melhorando aqui a posição do Bispo Já sempre incomodando o peão lá de A2 Partida seguiu com H4 Indo para cima Aqui rei B1 Que nada H4 aqui O Magnus Carlsen segue com D5 E aqui A3 Protegendo o peão Uma outra possibilidade aqui Bem agressiva Seria jogar com H5 Aí o bicho ia pegar Aí o bicho ia pegar B4 Cavalo B1 O bicho ia pegar Mas aqui ele preferiu jogar com A3 Torre de F em B8 Jogado pelo Carlsen E agora Bispo C5 Controlando o avanço do peão E agora o Magnus Carlsen Joga a bala No melhor lance da posição É incrível Aqui o Magnus Carlsen Encontrar esse lance É bizarro Aqui H5 É o melhor lance da posição Quem diria Tudo que você quer É atacar De repente jogar um cavalo D7 Para tirar o Bispo daqui Não sei Bispo F8 Para poder jogar um B4 É o que a gente faria É o que a gente faria certamente Não H5 E H5 é o melhor lance da posição Pelo seguinte Aqui esse peão toma Cavalo toma E as pretas estão bem aqui Por incrível que pareça Está vindo o rei H7 Bispo H6 Enfim Sei lá O cavalo tem bons postos aqui também Bizarro É realmente impressionante Como as pretas Ficam sem nenhuma dificuldade Numa posição como essa Nenhum problema mesmo E H5 Parece que não pode ser jogado Incrível A partida seguiu com o Bispo D6 E agora A torre está atacada A torre vai para a casa de B7 E qual que é o ponto todo aqui Você fala Pronto Perdeu o peão aqui o Magnus Carlsen Bispo por E5 Não pessoal Aqui é uma partida pensada O Magnus Carlsen não ia nunca pendurar um peão Na abertura Ele seguiria com B4 aqui Então o Bispo não estaria mais tomando conta De B4 Magnus Carlsen é cheio dos truques E aqui melhor para as negras É muito difícil já de defender Todas essas peças Atacando aqui para cima Do rei do adversário Por isso Por isso Na partida seguiu com o rei B1 E não o Bispo por peão E o Magnus Carlsen segue com o torre D8 Falando Vai lá meu amigo Captura aquele peão ali E ele não cai nessa O Antônio Bispo B4 A dama atacada Volta para C7 Cavalo E2 manobrando E aqui torre D7 Está jogando bem demais O Antônio Sbirnov E aqui Um menino realmente espetacular Bispo C5 Foi jogado Temos H por G4 O que é isso Magnus Carlsen E aqui ele ganhou um peão Portanto Porque está todo mundo atacando lá Cavalo G3 Foi jogado E agora G por F3 Pelo Magnus Carlsen H5 Aqui o Antônio Vai para cima do Carlsen E dama D8 O melhor lance da posição Também é importante Saber se defender No xadrez E de fato O único bom lance Para as negras Na posição É dama D8 Vamos ver como segue Aqui a partida H por G6 Temos aqui F por G6 E dama G5 E agora com a dama em D8 Dá para jogar Um lance como rei F7 Aqui está tudo defendido Por incrível que pareça Está tudo defendido E aqui o Antônio se anima E joga o lance Cavalo F5 Fica animado Fica exaltado E joga esse lance Cavalo F5 Que ele quer fazer Um imortal Contra o Magnus Carlsen Quem não gostaria De fazer Se fosse o Antônio Também ia querer fazer Um imortal Contra o Carlsen Mas aqui Mais sólido Seria jogar Um lance como Dama E3 Pressionando aqui em F3 Na verdade Esse peão não pode muito Ser capturado ainda Mas enfim Depois de um Dama A5 Bispo B4 Tira a Dama daí Melhora a posição da torre E por aí vai Com chances para os dois lados Nada comprometedor Esse cavalo F5 Pediu para ir Para usar Remar Aqui é o All-In Ou você vai ganhar Ou você vai perder Depois de um lance como esse Será que vai dar boa isso? Bom Aqui o Magnus Carlsen Poderia ter capturado o cavalo Iria para umas linhas Bem ardidas Mas o Magnus Carlsen Preferiu jogar aqui Com o cavalo Por E4 Olha aí que legal Mantendo o cavalo atacado Atacando a Dama A partida seguiu Com o cavalo H6 Cheque Bispo por H6 Dama por H6 E aqui Bispo em F5 Defendendo ali O cavalo Apesar de que aqui Também existe uma cravada Então aqui Na verdade Esse lance também Da casa de E6 Protege mais ainda O peão de G6 Do que qualquer outra coisa Então o Magnus Carlsen Entendo que se defender Bem aqui Agora o Rafa Não seria melhor Ver essa linha Do peão toma Cavalo por E4 Eu não gostei O que aconteceria Se o peão toma Depois de E por F5 Bispo atacado Bispo D5 Por exemplo Poderia seguir aqui De diversas maneiras Dama G6 Por exemplo Rei G8 É um pouco incômodo Jogar dessa forma Torre H4 Vai dobrar as torres Teria que achar Um Bispo F7 Mas eu acho que o Magnus Carlsen Poderia jogar isso daqui Até com certa tranquilidade Eu achei curioso Ele não ter ido Para essa linha Preferiu jogar Cavalo por E4 Vai ver que ele enxergou Que aqui seria Já iria para um final Vencedor Enxergou lá longe Falou Quer saber Eu não vou arriscar tanto Já vou para uma linha Que eu vi lá longe Que lá na frente É o final vencedor Vamos ver A partida seguiu Com o Rei A2 Agora Dama aqui em G8 De fato não correndo Nenhum risco aqui Bispo toma Bispo toma Torre de D1 Ataque com o Bispo Aqui Rei F6 Que isso Pendurou o Bispo Não né pessoal Esse lance vem com cheque Aqui B3 Foi jogado Torre H7 Atacando a Dama Aqui depois de Dama E3 Torre toma Torre toma E com isso O Bispo de certa forma Foi protegido E Dama D5 Agora traz a proteção Aqui o Magnus Carlsen Está jogando seguro Aqui com 3 peões a mais Acho que foi essa a ideia Do Carlsen Rei B2 Foi jogado Torre D7 Melhorando a posição da Torre Torre H8 Sempre assusta Bispo F5 Esse Rei exposto Aqui do Carlsen Ele jogando com essa frieza É inacreditável Torre F8 Torre Cobre Está tudo certo Torre 8 Dama E4 Fupondo trocas Dama D2 Rei G7 Colocando o Rei em segurança E depois de Bispo F2 E depois de Bispo F2 Dama E2 O Anton Aqui Smirnoff Abandona aqui a partida Que partida incrível Do Magnus Carlsen Com que tranquilidade Ele joga Ele nem tomou aquele cavalo Não Espera aí Vamos jogar aqui Uma coisa mais Um caminho mais certo Aqui da vitória E aqui abandonou Porque não dá mais Pessoal Dama toma Pião toma E apesar de serem Bispos de cores opostas É muito Pião Passado Pessoal Muito Pião Passado Aqui não dá pra segurar Por exemplo Torre por E5 Bispo G4 Protegeria o Pião Bispo E1 Torre F1 Aqui Bispo C3 Tudo bem A casa de promoção Tá muito bem protegida Como progredir Uma possível estratégia Bom Primeiro você tem que tirar O Rei daqui Da mira do Bispo E uma possível estratégia Seria seguir com essa ideia De colocar o Bispo em F3 Aqui Bispo H5 Seria possível Passar a torre Aqui depois de umas trocas É começar a avançar agora Aqui o computador Fez umas manobras Que não precisavam Basta usar a seguinte ideia Aqui você pode disparar O peão de G Porque se a torre se distrair Você vai poder promover Mas não é tão simples assim Se promover Depois tá levando o cheque Aqui tá caindo o Bispo Vamos ver uma linha mais certa G5 Tudo bem Torre por G5 E agora não promovendo Que iria ser dramático Mas sim Bispo Aqui na casa de E4 Bispo E4 sim Vai pra vitória Porque agora dá pra promover E a torre vai estar Protegendo o Bispo Então por exemplo Qualquer lance Torre G4 Promoção A torre tá protegendo o Bispo E a gente tem um final ganho Aqui pras brancas Claro que o Anton Poderia ter jogado Um pouquinho mais Mas ele sabe Que o Magnus Carlsen Ia ganhar aquele final Sem sombra de dúvidas Aqui a gente tem a precisão 90.6% de precisão Aqui pro Magnus Carlsen 85.8% pro Anton O Anton de fato Jogou muito bem Mas a gente vê ali Que aquele cavalo F5 Dele aqui no gráfico Dá aquela caída no gráfico E o Magnus Carlsen Com tranquilidade Domina a vantagem Dali pra frente Muito bem Muito bem Vamos à próxima partida Aqui do Carlsen Vamos lá Essa partida aconteceu Hoje na sétima rodada Portanto Aqui o time da Noruega Pegou o time Ah como é que chama isso daqui Macedônia do Norte Da Macedônia do Norte Olha aí Quem acertou essa bandeira Tá fera hein E aqui então A gente tem o Magnus Carlsen Contra esse grande mestre 2.412 de rating Rafa como é que é possível isso Ele perdeu o rating Normal Não perde o título de GM Mas perdeu o rating Tudo bem Não é um dos grandes mestres Mais fortes do mundo Tem 450 pontos De diferença de rating Aqui Mas tudo pode acontecer Vamos ver O Magnus Carlsen Abre aqui a partida Com o Peão Dama Temos aqui D5 Bispo em F4 Sistema London Aí do Carlsen E6 foi jogado E3 Cavalo em F6 Cavalo em F3 Depois de Bispo D6 Aqui cavalo de bem D2 Não se preocupando Com o Bispo toma Que é exatamente O que acontece na partida Bispo toma Peão toma C5 Estourando tudo aí no centro Peão toma em C5 Magnus Carlsen aceita o peão Dama C7 Ataca todo mundo E o Magnus Carlsen Segue com G3 Aqui protegendo aí O peão de F4 Preparando para desenvolver o Bispo Dama por C5 Foi jogado Bispo D3 Primeiro desenvolvendo peça E depois de Dama B6 Atacando aqui em B2 O Magnus Carlsen Segue com o cavalo B3 Rock Todo mundo faz o rock Aqui coloca o rei em segurança E aqui cavalo em A6 Jogado pelo Stanojowski Magnus Carlsen Segue com C3 Controlando a entrada Do cavalo aqui na casa De B4 Aqui Bispo D7 Foi jogado Conectou as torres A4 pelo Magnus Carlsen E o cavalo aqui Calma Está protegido Cavalo C5 Foi jogado Cavalo toma Dama toma E aqui o cavalo Vem para a casa de D4 E o Magnus Carlsen Vai trocando peça Não tem problema nenhum A5 foi jogado Torre A1 Aqui Dama B6 Dama C2 Joga com simplicidade Magnus Carlsen Torre de F8 Torre E5 Bispo C6 E Dama passa aqui Para a casa de E2 Está fazendo nada Magnus Carlsen Está só esperando o erro Do adversário Cavalo D7 Atacando a torre Torre volta para E3 Cavalo C5 Vou para cima do Carlsen Bispo C2 E aqui G6 Já colocando algum granito Aqui nessa diagonal De casas claras Que poderia ter um ataque Aqui do Carlsen O Carlsen segue com B3 Ele não está fazendo nada demais O Magnus Carlsen Até agora Cavalo E4 Centralizando aí o cavalo E aqui o Carlsen segue Com torre D1 Melhorando a posição da torre Fantástico Aqui realmente A casa de E4 Está muito bem protegida Então torre D1 Melhora a posição da torre C3 também está bem protegido Peão de B3 O Carlsen tem todas as peças Protegidas Impressionante Não tem nenhuma peça solta O adversário também A partir desse Com torre de A em C8 H4 Pelo Magnus Carlsen Aí já começou Aqui E5 foi jogado F por E5 Torre por E5 E agora a dama Vem para a casa de G4 Colocando pressão Na coluna G Atacando esse carinha aqui Não vamos esquecer Dessa torre E a torre de C Então vai para a casa de E8 E o Magnus Carlsen Segue com torre de D Em E1 Cavalo em F6 Foi jogado Atacando a dama do Carlsen Dama em F4 Contra atacando o cavalo Aqui nós temos Algumas trocas Torre por E3 Torre por E3 Torre por E3 Dama por E3 Magnus Carlsen fala Que mais você quer guardar na caixa? Vamos guardando tudo Vamos guardando tudo Que se sobrar Rei e peão Contra rei e peão Eu vou ganhar A partida seguiu Com dama C5 Agora pelo Stano Joski E agora a dama em F4 Aqui pelo Magnus Carlsen Cavalo D7 E agora a dama Passa para D2 Protegendo o peão do C3 Aqui lembrando Não dá para capturar Aqui em C3 Porque depois de dama Por F6 A dama está protegendo Opa A dama está protegendo o cavalo E o cavalo está protegendo o bispo Fica tudo seguro Então a partida A partida seguiu com cavalo D7 E agora sim Dama D2 Protegendo o peão Cavalo em E5 Foi jogado Aqui dama em E3 E agora dama aqui em D6 E a gente olha para uma posição como essa E fala Não é possível Os dois sabem jogar xadrez O Stano Joski É um grande mestre Eles já guardaram quase tudo na caixa Como é que alguém vai ganhar isso daqui? Mas é o Magnus Carlsen Começa a fazer Os seus lancezinhos perigosos Primeiro H5 aqui Tentando esse ataque aí Do peão valente contra a 3 A partida seguiu com dama em F6 E agora o Magnus Carlsen Segue aqui com bispo D1 Bispo D1 Controlando aqui um pouco mais A casa de F3 Bispo D7 foi jogado E aqui H6 pelo Carlsen Pouco a pouco Pequenas vantagens H6 um ganho estratégico Fortíssimo para Magnus Carlsen Todo tipo de pressão na fileira do fundo Começa a existir O rei tem dificuldade para sair A partida seguiu com G5 Bloqueando a defesa do peão Atacando em H6 Mas o Magnus Carlsen tem tudo sob controle Ele segue com o cavalo em F3 Atacando o cavalo Ameaçando capturar o cavalo A partida seguiu com o cavalo G4 E agora o Magnus Carlsen está atacado Múltiplas vezes E o Magnus Carlsen segue com o lance assustador aqui na posição Dama em A7 Galera o cavalo protegido pelo bispo Pressão em F2 Peão de H6 caindo Ataques aqui para cima dos peões É tudo que o Magnus Carlsen gosta Criar de repente esses desequilíbrios aí com pouca peça Ele adora criar problema com pouca peça Ele é campeão nisso A partida seguiu com o dama por H6 E agora dama por B7 Atacando o peão Atacando o bispo A casa de H2 está protegida Cavalo em F6 foi jogado Protegendo o bispo E agora dama B8 com cheque E depois de rei G7 Dama E5 Atacando agora o peão aqui de G5 G4 foi jogado Cavalo D4 E o cavalo começa a atacar casas perigosas O bispo tem que ficar defendendo A partida seguiu com o dama C1 E agora Magnus Carlsen Rei G2 Rei G2 Aqui pelo Magnus Carlsen Galera Esse é Magnus Carlsen Aqui é o seguinte pessoal A partida seguiu com o H6 Mas aqui se dama por D1 Sem nenhum problema Dama G5 Cheque o cavalo atacado E depois de rei F8 Dama por F6 Magnus Carlsen tem uma posição bem melhor O cavalo e a dama controlando E o rei junto controlando a casa de F3 E aqui não tem como evitar Ataque do tipo Dama D8 Cheque E aqui se a dama volta para E8 Dama A5 E se o bispo volta para E8 Dama por A5 também Com um final bem melhor aqui para o Carlsen A partida seguiu então com o H6 Controlando a casa de G5 Ameaçando capturar o bispo E aqui bispo C2 pelo Carlsen Bloqueando o ataque em C3 O cavalo está defendendo O bispo está defendendo Todo mundo está protegido Impressionante A partida seguiu com o dama em D2 E agora atacando esse peão E aqui bispo F5 Sem nenhum problema O peão não pode ser capturado Senão o cavalo é 6 Aqui com o cheque Cai a dama Partida seguiu com o dama G5 E agora o Magnus Carlsen segue com o B4 Ativando a sua maioria Entregando o peão de A4 Bispo por A4 seguiu B por A5 Também não faria diferença Aqui se o peão tomasse Na verdade é que depois de C por B4 E bispo por A4 O Magnus Carlsen seguiria com o B5 Ele tem um peão passado aqui E faria toda a diferença A dama tendo que defender o cavalo O cavalo cravado E tudo mais Aqui a gente teria uma posição Bem vantajosa aqui Para o Magnus Carlsen Até vencedora A partida seguiu com o bispo por A4 B por A5 Bispo D1 De olho aí na casa de F3 A6 Dama C1 O que que tá acontecendo? Magnus Carlsen sai disparando o peão em A7 Dama em A1 Tentando controlar a promoção do peão E o Magnus Carlsen segue aqui com o dama em E7 Protegendo o peão de A7 Bispo F3 Cheque Cavalo toma Peão toma Rei toma E aqui dama em H1 Jogando o rei aí pro centro do tabuleiro Não tem problema Rei em E2 O rei tá em segurança E aqui dama em H5 Cheque Ixi caiu o bispo Caiu não G4 Cavalo por G4 E aqui então A gente tem essa posição Onde Magnus Carlsen Traz outra dama pro tabuleiro Permitindo todo tipo de cheque descoberto Cavalo em E5 Cheque foi jogado Rei E3 Dama por F5 Capturando o bispo E aqui a gente tem então Esse final Dama e dama Contra dama e cavalo Aqui dois peões pro Carlsen Três peões aqui pro Stanojowski Magnus Carlsen segue com dama de E Em F8 Cheque Rei G6 Dama em A6 Cheque F6 Dama G8 Cheque Rei H5 Dama E2 Cheque É muita dama né Cavalo G4 Contra cheque Rei D4 E aqui rei em H4 Dama por D5 Dama em F4 Cheque Dama de D em E4 E aqui dama D6 Cheque Rei C4 Temos H5 Protegendo o cavalo Protegendo o mate E agora F3 Aí o cavalo tá cravado Mas a dama vai dar cheque Dama em A6 Com cheque Rei B3 A dama aqui tá protegida Dama em B6 Com cheque Rei C2 E aqui F5 Atacando a dama Dama em H2 Olha que legal aqui o lance do Carlsen Aproveitando aqui a cravada do cavalo O rei veio pra casa de G5 E depois de dama de H em F4 Galera Cheque O Stano Jowski Abandona aqui a partida O que que é isso? Magnus Carlsen Com duas damas Jogando vários lances no tabuleiro Uma coisa realmente fantástica né E aqui abandonou porque não dá mais pessoal Rei G6 Puxa vida aqui Você escolhe a dama né Muita dama né Dama de em F5 Dama em F8 Rei H7 Dama de 4 em F7 Aqui quando você percebe sem querer É cheque mate né Aqui que você dá um cheque Aqui você fala cheque Aí você olha direito e fala Ah não mate né Aqui é muita dama É uma belíssima vitória Aqui do Magnus Carlsen Olha só 95.2% de precisão aqui pro Carlsen Fantástico realmente 88 aqui pro adversário Magnus Carlsen não passou Dificuldade nenhuma na partida Agora você deve estar se perguntando Rafa E com essas vitórias aí Como é que tá o rating Do Magnus Carlsen né Olha que bizarro pessoal Vamos trazer aqui então Eu tô aqui no site Do 2700 Chess E a gente tem aqui então Magnus Carlsen Vem ganhando 2 pontos e meio Nas Olimpíadas Mas olha só Que bizarro Vou abrir essa lupa Se preparem Pra ver Por exemplo Essa última partida Que ele ganhou do Stano Joss Que aí fazendo duas damas Olha quantos pontos de rating Ele ganhou com essa vitória Nenhum Porque o cara tem 450 pontos de rating a menos Ele não ganhou nem 0 a 1 Não ganhou nada O Magnus Carlsen Aqui Não é possível Um negócio desse O Magnus Carlsen Não ganhou Será que é por isso? É pela diferença de rating? Acho que é né Mas olha que estranho Ele ganhou contra o Boay lá E ganhou 0 a 8 de rating Aqui Eu não entendi Se alguém tiver essa informação Eu achei triste isso O Magnus Carlsen Ganhou uma partida Contra o Stano Joss E não ganhou nada de rating E aqui ele ganhou do Smirnov Ganhou 1.8 de rating Como ele empatou Contra o Vocaturo Ele perdeu 3.1 Então no saldo Aqui no saldo No final das contas Depois de 1, 2, 3, 4 5 vitórias E um empate Magnus Carlsen Vai ganhando 2 pontos e meio De rating Rumo aos tão sonhados 2.900 de rating Mas é isso galera Magnus Carlsen Aqui nas Olimpíadas Com passos de tartaruga Quem sabe um dia Nessa vida Quem sabe ele pode chegar Nesses tão sonhados 2.900 Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O dia dos pais está chegando Não esqueçam da dica Da Insider Aproveitem aqui o cupom Na descrição do vídeo O link Já compra o presente do seu pai Que ele merece coisa boa É isso pessoal Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu